E olha gente, a polícia rodoviária apreendeu 50 quilos de maconha ontem à noite, foi na rodovia Washington, Luiz, em Rio Preto. Eu tenho imagens para compartilhar com você, olha só. Segundo informações do boletim de ocorrência, a droga foi encontrada em um compartilhamento falso, um compartimento, melhor dizendo, falso, desse carro que a gente está vendo. Carro com placas de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Veículo foi abordado durante o patrulhamento de rotina da polícia. Um pedreiro de 34 anos foi preso, ele levaria o entorpecente até Barritos. Um casal de chilenos estava no carro, mas não tinha participação no crime. Eles foram ouvidos e liberados. O motorista já tinha passagens por tráfico de drogas. Ele foi levado para o plantão policial e passa por audiência de custódia ainda hoje.